Olá galera, bem-vindos a mais um Alucinados por Velocidade no portal High Speed Brasil, trazendo informações do mundo das duas e das quatro rodas ao redor do mundo. Meu caro Pedro Rodrigo, tudo bem com você? Tudo ótimo, afinal tinha muita chuva aqui em Interlago. Quer dizer, não chovia reclamávamos do sol, agora que choveu reclamamos da chuva. Uma coisa que ainda fizemos a cobertura, a prova que ele participou das seis horas, na largada eu falei, o mais legal é que já está chovendo e só pneu slick. Eu falei, vai ser engraçado essa prova. E era para ser largada alemã, né? É, imagina a chuva. Hoje conosco aqui o Gabriel participou e venceu as seis horas click speed de kart no sábado à noite, é isso? Isso, a gente conseguiu aí, a gente estava com um kart só, uma coisa de endurance, então a gente conseguiu fazer uma boa estratégia aí. A maioria das equipes que vencem, vencem com dois karts, né? Que um empurra o outro até o final. Então a gente conseguiu com um kart aí, ir embora e vencer a corrida aí. Fala com quem estava na equipe com você, além de você, quem mais estava no time? Estava o André Magno e o Rianne Schioca. Beleza, três pilotos para seis horas, quando vocês dividiram, como que foi o instinto de vocês? Já tem assessora de imprensa. Ah, não, é uma coisa boa. Bom, tinha a Débora Nechocca, né, era assessora de vocês? Ela é que estava... André, André, Andréia. Que beleza, como é que foram os instintos de vocês, o trabalho na pista? Ah, eu corri três horas. O Rianne entrar com uma perna e o kart ficou morrendo, não conseguiu entrar. Aí eu tive que entrar no lugar dele e corri na hora a mais, eu corri na hora dele, né? Certo. Então eu fiz aí, eu larguei, fiz o qual e larguei. Depois fiz mais dois instintos e o Andréia Magno fechou para a gente. Legal. Tenho uma ideia de quantas voltas foram? Duzentas e setenta e nove. Duzentas e setenta e nove voltas, que beleza. Então, haja a volta aí. Sabe aqueles jogos de videogame que você fica ali andando, andando, andando? Que diferença é que é real e tomando chuva. Tomando chuva. Tomando chuva. Se não fosse na chuva, ia ser umas trezentas e cinquenta. Aí, tá vendo? Uns trezentos e quarenta. Ainda bem que foi com chuva. Graças a Deus, eu pedi a chuva. Tá certo, a gente vai ter um papo bem legal com o Gabriel hoje aqui, falar um pouco mais dessas seis horas de kart aqui em Speed. Foi uma disputa bem interessante. Pena que foram poucos karts em virtude de tudo aquilo que se era esperado. Mas também, nesse final de semana, tivemos Fórmula 1, vitória de Max Verstappen. Tivemos Stock Car na Argentina, também com muita chuva, diversos incidentes, rodadas. Aí, depois eu vou até perguntar para o Pedro, até perguntar para o próprio Gabriel, se foram merecidas as vitórias ali, apesar de todos os problemas. Mas também tivemos brasileiros, ao longo de toda essa semana, correndo, andando. Tivemos o tricampeão mundial no Superbike World. Tivemos os primeiros testes e únicos da Fórmula E temporada, que se iniciará agora em dezembro. Mas vamos começar falando da Eurofórum, lá que nesse final de semana esteve na Itália, meu caro Pedro Rodrigo. E o Harbson Scott é campeão por antecipação, faltando quatro corridas. Falaram nesse vídeo, esse daí parece que merece uma vaga. É uma categoria que está mostrando muito essa reforma, média de 25 carros no grid por prova. E não foi muito bom para os brasileiros. O melhor brasileiro lá, o Thiago Vivacqua, teve pneu estourado nas duas provas. Acabou tirando ele total da disputa. Hoje ele só está, acho que apareceu na sexta posição do campeonato, né? Isso. É um campeonato que tem que começar a ver com bons olhos. E corre aí que o Samaya deve andar o ano que vem lá, né? É, o Samaya já está fazendo as três corridas finais desse ano. Já andou no anterior, andou nesse final de semana. Então vamos aos resultados. Na primeira corrida, Scott em primeiro, com Trostick em segundo e Fitchi em terceiro. Na segunda corrida, novamente Scott, décima vitória na temporada, a quinta de forma consecutiva. Ele, que além dessas dez vitórias, teve um segundo e um nono lugar. Dá para imaginar a regularidade desse garoto. Com o Fitchi em segundo e o Lacomsem em terceiro. E aí a gente vai para a gama de brasileiros na categoria. O Pedro falou do Vivacqua, ele terminou em 18ª primeira e foi retirado na segunda, ali com os dois pneus estourados. O Matheus Ioro foi quem teve o melhor desempenho, terminou em 15ª primeira e em 7ª uma segunda. O Christian Hunt terminou em 14ª primeira e 11ª segunda. O Samaya não concluiu a primeira e terminou em décimo, a segunda. E o Pedro Cardoso em 17ª e 16ª, respectivamente. No campeonato, Scott já é o campeão com 286 pontos. E aí os brasileiros todos já pontuaram. Vivacqua em sexto com 89. O Matheus Ioro em nono com 46. O Christian Hunt em 15º com 11. O Pedro Cardoso em 19º com 2. O Samaya em 21º com 1 ponto. Próxima etapa, 7 e 8 de outubro em Jerez da La Fronteira, já neste final de semana. E fechando a temporada, né? A última corrida e a última etapa da GT Open também, que vamos falar daqui a pouco. Exatamente. Então é um temporada muito legal de se ver essas prontas. São disputas bem interessantes ali, os carros bem legais. Já que o Pedro Rodrigo falou no GT Open. Vamos citar o GT Open, este final de semana eu peguei a classificação final oficial, né? Mas uma das coisas legais é quando você vê Augusto Farfus fazendo uma pole position. E vencendo, você quer dizer também, né? Vencendo. E vencendo também, você quer dizer, né? Foram duas corridas do GT Open. São três categorias dentro do mesmo. Tem a categoria Pro, a Pro AM e a AM. Então vamos lá. Na corrida 1, o Dolby e o Morris venceram na categoria pole com a Lamborghini Galhardo. Certo? Na categoria Pro AM, o Biffle e o Rob Bell venceram com a McLaren 650S GT3. E na categoria AM, Antônio Coimbra e Luiz Silva, ambos de Portugal, venceram com a Mercedes AMG GT3. Aí a gente fala agora aí dos brasileiros. Infelizmente, não tiveram o desempenho esperado na primeira corrida. Marcelo Rahn e Alan Hellmaster ficaram em oitavo na Pro AM. Vale ressaltar que a última prova do Hellmaster que semana que vem o Kodair assume... Assume novamente o carro. O Márcio Basso e o Nono Figueiredo na categoria AM ficaram em terceiro lugar, conquistando o pódio. E o Lourenço Beirão e o Augusto Farfus terminaram em nono na Pro, mas não terminaram a corrida. Na segunda disputa do final de semana, aí sim, Augusto Farfus e Lourenço Beirão, o português, venceram a categoria Pro, a própria BMW M6 GT3. Um grande trabalho do Farfus, uma grande vitória. Depois... Largado. Exatamente, foi muito bem na largada, diga-se de passagem que você falou. Na categoria Pro AM, Alexander West e o Comte Ledogan da França venceram com a McLaren 650 GT3. E na categoria AM, Antônio Coimbra e Luiz Silva, mais uma vez com a Mercedes GT3, venceram. O Márcio Basso e o Nono Figueiredo, infelizmente, tiveram problemas, acabaram não completando. É, não foi bem problema, foi que a pista estava muito ruim e eles, por segurança, decidiram tirar o carro da Pro. É, quando você tem pilotos experientes, você vê isso daí. E o Marcelo Rahn e o Alan Hellmaster, mais uma vez, fecharam em oitavo na Pro AM, da mesma forma que na primeira colocação. Categoria 7 e 8 de outubro também, em Jerez da La Frontera, na Espanha. Algo a declarar do GT Open aí, dos meninos? Tem muito a declarar, eu acho que é um puta campeonato. Eu acho que ele deu uma decaída nos últimos dois anos e mostra que esse ano, com esse novo formato que eles fizeram, deu uma melhorada, estamos em 27 carros, né, no grid. GTs, que diga-se passagem que é uma coisa bem legal. Temos algumas corridas longas ainda nesse campeonato, que é interessante, mas o campeonato, sim, se mostra nessas coisas de sprint, são duas, é a Qualify e a Main Race, né. Exatamente. Eu posso nesse formato. Para Mitsubishi Motors, novo ASX Flex Automático 2018, a partir de R$ 102.490, quer conhecer mais o carro? Acesse mitsubishimotors.com.br. Pedro Rodrigo, os pilotos que nos apoiam aqui no Portal High Speed. Começando pelo kart, agradecer o Kleber Elétric e também o Enzo Bortolatti. No Brasileiro de Turismo, temos o Fernando Croce. Na Fórmula 1600, temos o Ricardo Hague e o Marcos Pimentel. Na Fórmula V, temos o Caipira, o Denardi e também o Otazu, César Alberto Otazu. Na Woodstock, temos o Rodrigo Elau e o Rafael Lopes. 54. Na Sprint Race, temos o Gabriel Lusquinhos. Melhoras aí, velhinho, falando nisso, que ele estava meio mal, não conseguiu vir hoje. E também o Nuno Pagliato, que vai correr agora lá em... Daytona. Daytona. Você vai até fazer uma matéria com ele, né? Sim, sim. Logo essa semana, aí vocês podem procurar no site lá, que tem tanto o Papo de Paddock quanto a matéria escrita com o Nuno Pagliato. Entra lá, raizpedibrasil.com.br. E no Marcos, temos o Ale Pepe, o Ale Seta, o Francisco Júnior, o Giovanni Almeida, o João Moraes e o Thiago Roque. Lembrando sempre, curtir as fanpages deles. E no Endurance, para terminar, temos o Fernando Fortes, o Emílio Padrão e o Rob Pérez aí, finalizando. E já que está no começo, só mandar aqui um abraço para o Beto Belbu e toda a família dele. Beto, que teve um programa de saúde na última sexta-feira, é um jornalista apaixonado também por automobilismo, está internado lá no Einstein, né? E todo o pessoal da TV, aqui no portal, passando energia positiva. Betão, quando você voltar, pode deixar que o shopping está de pé, tá? É isso aí, Betão. Recuperação para você, tudo de bom. Os mais sinceros abraços e tudo de melhor para você do canal High Speed, especial aqui de toda a galera. Gabriel, aproveitar que você está aqui, vamos falar um pouquinho de kart. O kart cresce cada vez mais no Brasil, o kart deu uma caída e agora voltou. Como que você vê, você que presencia o kart, que disputa campeonato, como que você vê o kart hoje aqui em São Paulo, Interlagos, Granja, Aldeia da Serra hoje? Como é que está esse mundo do kart? Acho que o kart é um esporte muito caro, né? Às vezes passa a ser até mais caro que algumas categorias de fórmula, né? Então, você tem que ter um apoio muito grande desde o começo, senão você não consegue competir durante um longo tempo, né? Às vezes até uma temporada inteira você não consegue fazer. Mas eu estou tendo um grande apoio aí da Sky, da On of Torque Smith, da ClickSpeed e estou podendo aí disputar campeonatos aí e sempre estar no topo aí das tabelas. Fala um pouquinho para a gente da ClickSpeed, como é que é o time, como é que vocês se preparam, como é que é a formação, fala um pouquinho para a gente da ClickSpeed. A ClickSpeed é um portal também, né? De notícias de automobilismo e a gente tem um campeonato aí mensal, né? E até o Endurance que teve agora, sábado, que a gente ganhou foi da ClickSpeed e eles sempre estão me dando apoio aí, suporte, mídia e... ClickSpeed aí tem grandes pilotos aí no campeonato e no Endurance também teve grandes pilotos e é isso aí. Para a gente fechar o primeiro bloco, o Pedro Rottenegro essa semana veio conversar comigo e me chamou a atenção para uma matéria bem interessante do seu Lóris Capirossi, a moto elétrica, a SP7... Primeiro, o Rossi ele está vindo de andador para subir na moto? Eu não sei. Porque o Rossi deve estar batendo uma certa idade já. Não sei, eu sei que o Lóris Capirossi está desse jeito aí, ele testou a moto... Elétrica... Elétrica em árabe, o objetivo é chegar com essa moto, ter uma categoria elétrica de motos no Mundial em 2019. O que você pode falar para a gente, o que você acompanhou? Não sei se você também viu, Gabriel, uma moto totalmente elétrica, que nem a Fórmula aí, só que uma moto, meu, espetacular. Eu acho, se você não me engano, eu comentei há uns 5, 6 meses atrás que eu achava que fazia falta. Tanto é que estávamos entrando com uma categoria de turismo elétrico agora no próximo campeonato da Fórmula E. Vamos ter aí o Robot Car, vamos ter... Deve vir também uma categoria elétrica de protótipos desenvolvidos pela Dallara. E agora essa moto eu acho que vem para contemplar. Sendo o que a gente fala, muita gente não gosta do barulho, não gosta de muita coisa. Mas esse é o futuro. Em 20, 30 anos é o que vai ter, ou elétrico ou híbrido. Então eu acho que é o futuro, não tem muito bom em fluir. Um kart elétrico? Já existe, né? Então, já é um kart elétrico no Brasil, vamos falar assim, disputa no Brasil. Volto a fazer uma disputa. Daria certo hoje um kart elétrico no Brasil? Acho que sim, acho que pode ser uma aposta aí, né? Acho que pode ser também o futuro, né? O kart elétrico, né? Eu prefiro o rompo dos motores normais mesmo. Mas aí eu acho que é o futuro, né? E acho que cada vez mais isso daí está substituindo alguns carros normais, né? A gente vê a Fórmula 1 aí com quase o motor todo elétrico, né? Agora a V6. Hoje você tem aí o pessoal da Fórmula 0 na Europa, que é um kart desenvolvido com baterias muito interessante. É o kart mais rápido avaliado pela FIA na Holanda, naquela volta de Holanda que eles ficam fazendo os recordes. Mas no Brasil, quem quiser conhecer um pouco, não é a mesma coisa. Mas já temos o kart elétrico em Campinas, ali no Shopping Dom Pedro, tem uma pista de kart e lá é com os karts elétricos. Legal. Então para quem acompanha aí o kart, que se é Campinas, não é tão longe assim de São Paulo. Lógico, não é um kart para corrida, seria um indoor elétrico. Exatamente, não é aquela coisa toda, mas vale a pena conhecer. Para o Wildcat Energy Drink, a gente vai para o primeiro intervalo aqui no portal High Speed Brasil. Quando eu falei experimenta ainda, mas tudo bem. A gente vai para a primeira paradinha rápida. Ô, oferece para um raparais aí também, cara. Mas a primeira eu faço... Vamos pegar, vamos pegar. A gente vai comer um chãozinho rapidinho, daqui a pouco a gente volta com a Fórmula. O Gui, você não vai vir pegar o seu, por favor? Vai levar para ele, vai. Segura aí que a gente volta já, enquanto isso os caras vão beber. Sprint Race, você quer correr em uma categoria nacional com equipe única, carros iguais, todos os últimos modelos, câmbio sequencial, motor, V6. Vem andar na Sprint Race. Entre em contato pelo site e fale com o Thiago Marques na Sprint Race. No fundo do capacete, um ponto afora instante, tudo passa o seu ráfilo. Uma vida, um coração e idão, minha missão, vencei o tempo. O tempo, vencer o tempo. O tempo é possível, como é sonoro, em um só instante. A frente e o horizonte. E o traicei mais, nem menos, só os demais. Desafio do herói, ser mais veloz, que a relação dos nossos e tempo. No mundo paralelo, te mudou, depois do amor, desculpa, feia. Está chegando a maior prova de endurance do país, a 26ª edição das 500 milhas de Londrina. Dia 25 de novembro, no Autódromo Ayrton Senna de Londrina. Largada sábado às 16 horas. E uma boa notícia, entrada franca, sem custo algum para você curtir, 7 horas de prova. 500 milhas de Londrina, dia 25 de novembro, às 16 horas, no Autódromo Ayrton Senna. Você não pode perder. De volta com Alucinados por Velocidade aqui no portal Raiospeed Brasil. Eu vou me corrigir logo de cara, antes que alguém me bata aqui. Eu entendi Gabriel, mas é Gustavo Ariel, então me perdoa, Gustavo. Eu vou chamar de Gustavo Ariel, não vou chamar mais de Gabriel, não vou juntar os dois nomes. Então eu vou chamar de Gustavo Ariel, eu vou chamar de Gustavo, para não juntar os dois nomes. E vamos continuar falando um pouquinho, nessa semana tivemos os testes da Fórmula E. Sem falar de números, resultados e afins. Porque não dá para ter noção. Não dá para ter uma noção. Primeiro porque os caras colocaram uma chinquena no meio da reta de Valência. Com todo respeito. Na meia da reta o cara pega e coloca uma chinquena. Isso é um acordo. O Circuito Ricardo Tormo lá? É isso? São acordos, porque é um circuito que tem testes da Fórmula 1 ainda lá. São acordos, mas os pilotos saíram reclamando. O Kubica testou a Fórmula 1 lá, né? É. É. É entendível, não é aceitável, mas é entendível. Bom, vamos lá. Vamos perguntar para vocês, para os dois aí, algumas coisas. Primeiro, impressão de vocês sobre alguns três nomes que estão chegando na categoria. Primeiro, Eduardo Morata, Mortara, que está vindo do DTM para a Fórmula E. Você é da Pita? Ele é um menino, ele é um cara do Fórmula, ele andou de Fórmula 3 italiana, ele andou bem. Só que chega num momento da carreira do piloto, que é o que acontece aqui no Brasil muito também, que é estocar. O cara tem que largar para ir para o turismo, que é o que está dando. E agora ele teve uma oportunidade de voltar para andar de Fórmula. É interessante. Nelson, o Piquet na Jaguar, sua opinião, você acha que vai dar certo essa mudança de equipe do piloto brasileiro? Estava na China, que é Next TV, China Racing, agora está indo para a Jaguar esse ano. O que você acha? Eu acho que vai dar certo, eu acho que a Fórmula é uma categoria bem parelha, então aí a gente tem muitas disputas. E eu acho que o Piquet é um grande piloto e se dá bem qualquer tipo de carro aí, a gente vê ele na Nasca, agora no Endurance, correndo em Le Mans. Já andou de Fórmula E, andou a temporada e acho que vai ser bem legal para ele e vai dar tudo certo. André Lotterer, na equipe Tec, para quem não conhece, piloto de Endurance, mas também ex-piloto de Fórmula 1. Ex-piloto de Fórmula 1 também, mais um ex-Fórmula 1, que esperado esse piloto, que, meu, para mim, um dos melhores no mundo no Endurance. Agora, vindo para um Fórmula... Eu acho que é bem interessante, mas eu quero ressaltar as novas cores da equipe Audi. É, isso daqui está na pauta, viu? É, agora que eu vi o carro. Gostou, vocês gostaram da Audi agora, branca com verde? Eu achei que é aquilo ali. Ficou branca com os raios verdes agora, ficou bonito, cara, ficou bonito. E também na Fórmula E, né? E também o design do carro também está bem bonito, está um design bem agressivo, né? Acho que ficou bem bonito o carro. Substituto do Nelsinho Piquet, na equipe Dio, que agora se chama-se Dio, o Luca Felipe Italiano, que já passou pela Fórmula Indy. O que esperar desse garoto? É um menino bom, mas alguns brasileiros não têm boas recortações com ele, né? Algumas tiradas de prova, ali quando ele andou na GP2. Então, ele não é uma pessoa que traz muitas boas recortações, mas é um bom piloto. Se deu muito bem em algumas provas que ele fez da Indy Light, mas foi muito apagado com o aparecimento dele na Indy, né? Quando ele zé, dependendo da equipe, a gente quase não vê o piloto. Exatamente. Esperado o Lucas de Grasse. Não só como torcedor, mas analisando a categoria e ele sendo o atual campeão. Acho que ele está trabalhando duro, né? Um piloto da Audi aí, desde a época do EC, né? E acho que ele é um grande piloto, né? Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, conhecer o trabalho dele. Então, acho que ele trabalha muito e vai trabalhar para conseguir mais um título aí na Fórmula E. E para a gente fechar, quero que você fala, Pedro, que apesar de tudo, o Buemi ainda está nas primeiras colocações. Ele liderou o treino, a gente não falou em resultado, mas ele liderou o treino. E andou em primeiro, está certo que o Turvey também andou em primeiro, né? O Beard também mostrou nas primeiras colocações. Mas ali, meio segundo, dividindo seis, sete primeiros carros. Essa próxima temporada, eu acho que o Sunbeard vai aparecer muito nessa próxima temporada. É um menino que apareceu, legal. O Rosenquist deve se mostrar muito nessa temporada. Isso é dar novos personagens à história. O Buemi, como ele desenvolveu esse jogo mecânico elétrico novo, é total o desenvolvimento dele. Não é do Prostinho, então você vê que ele se encaixa muito melhor no carro do que o próprio Prost. Prost, que fica, literalmente, por obrigação ainda dentro da categoria. Mas eu achava que ele tinha ido para outro lugar, né? Prost. É, podia dar espaço para outro. O nome Prost pesa muito no Nicolas, filho do Alan? O nome Prost, que é o que ele carrega, é muito forte? Ah, eu acho que sim. Achei que nem o Bruno Senna, né? Que não é filho do Ayrton, né? É sobrinho. Então, acho que é a mesma coisa ali, né? O pessoal cobra resultado, né? Quando o Bruno foi para a Fórmula 1, a mesma coisa. E o Nicolas não foi para a Fórmula 1, né? Correu junto com o Nelson Piquet e com o Bruno Senna, na mesma equipe, em Le Mans, né? Na Rebelião Racing. Exatamente. Na LMP2. E acho que ele é um grande piloto aí, né? Mas acho que ele devia focar mais no Endurance. Acho que ele se deu melhor lá. Mas acho que o nome pesa bastante. Tanto no Piquet, quanto no Senna, quanto no Prost. E aí, Abad continua? Continua. Isso não dá para a gente entender, né? Equipe alemã, piloto alemão, pelo menos mais uma temporada. Eu arrumaria outro piloto alemão. Naquele lugar. Você arrumaria outro piloto alemão para aquele lugar? Sim. Eu acho que não tem muito espaço para ele. Você acha mesmo? O Daniel Hobbit não é piloto para ser companheiro do Lucas de Graça na equipe áudio? Ele fez uma coisa boa na temporada inteira, que foi as duas últimas corridas, ser o fiel escudeiro ali do Lucas. Fora isso, o que ele fez em três temporadas? Além das batidas mais ridículas que a gente viu. Para não falar que ele também já bateu nos testes também, né? Teve vários ali. O próprio Jannick Verne também acabou passando reto e encontrando a caixa de brita. Mas o Verne, ele é um pouquinho, você vê alguns resultados, esse última temporada, o resultado foi bem melhor que o Alfa. Ah, sim. Bom, a Fórmula E inicia a sua temporada 2017-2018, com uma corrida em 2017, o restante de tudo em 2018. Eu não gosto disso. No mês de dezembro, agora em Hong Kong, expectativa muito grande, especialmente pelo Epix do Brasil, para nós brasileiros, aqui em São Paulo. Mas eu esperava ainda a Fórmula E começando em outubro e terminando em maio do ano que vem. Não maio, mas junho. Sim. Junho, como foi a primeira... Como foi a primeira temporada. É, que eu acho que foi a melhor, tivemos três ou quatro corridas em um ano, e o mais legal é que a gente abriu o ano seguinte com a Fórmula E no primeiro ou segundo final de semana do ano. Se isso era o grande legal, o que eu vou ter que assistir? Vou ter que assistir a Fórmula lá na Nova Zelândia, a Fórmula 3 deles, que só corre nessa época. É, tem uma Fórmula 3 que só corre na Nova Zelândia no começo do ano. E normalmente vai os piquezinhos, vai todo mundo andar nesse negócio. Os mais jovens vão andar. Galera, vamos saltar da Fórmula E, mas vamos seguir falando de Fórmula, eu quero falar do evento bizarro do final de semana, foi a Fórmula Quadrosiática. Meu irmão, alguém por favor avisa para os engenheiros que tem que calcular melhor o combustível. O cara venceu a corrida porque foi o último a abandonar por pane seca. Pedro, me ajuda, cara. Ô, o que acontece com os engenheiros? Se o cara deixa faltar gasolina no teu kart, você bate num cara desse? Pera aí. Eu acho... Olha lá, pera aí. Acho que é o mesmo cara que prepara todos os saltos. Quantas voltas dá um tanque? Não, quantas voltas pé embaixo, porque tem uma diferença de pé embaixo... E economizando, né? Do safety car, tem uma diferença. E chuva também, né? Quantos com o pé embaixo dá? Dá 20 voltas? Legal. Então é 20 voltas. Porque se a gente tiver pé embaixo, vai sobrar combustível. Ou 19, vamos deixar uma volta ali de... Mas o que foi? Não fizeram conta? Não. Porque a corrida não durou mais do que era previsto. As voltas não chegou a 80% das voltas previstas. Eu acho que ninguém quis entrar ou não abrir a volta. Eu só tinha visto uma coisa parecida nisso na Fórmula E. Mas a Fórmula E é entendido muito por causa dos problemas das baterias. Não tem muito o que fazer. Mas e lá? Bom, a corrida aconteceu na Malásia nesse final de semana. E o carro de segurança estava na pista quando um a um os pilotos começaram a abandonar. O vencedor declarado foi o tailandês Ken Shifert. Pois foi o último a abandonar. Ou seja, o único a abrir a última volta. E depois ele abandonou. O carro legal é você ver piloto descendo tentando empurrar carro. Você ver os carros parando. E cara, eu ainda não consigo entender. Como uma categoria que Fórmula 4 já não é mais piloto no experiente. Já não é mais piloto no experiente. Ninguém calcula, ninguém vê nada. Só colocaram combustível e vamos. Ou não encher o tanque de ninguém. Ou é para chamar a atenção. É aí que a gente cai aquele negócio que eu sou um cara fã. Eu não sei como é que funciona isso. Mas eu já vi até acontecer o gol. Normalmente isso acontece em equipes únicas. Sim. Sim, é. O cara prepara o carro para todo mundo. Para todo mundo. Isso às vezes acontece. Eu não sei como é essa Fórmula 4 lá. Se for igual a nossa, sul-americana... Ou pode ter outra coisa, né? Eles colocaram... Tipo, a organização falou. Coloca 60 litros no tanque de todo mundo, né? Pode ser também isso daí. Pode ser também. Mas aí obrigando todo mundo a fazer a parada nos boxes. Sim, é. Aí quando o cara obriga todo mundo a fazer a parada no box, não abrem o box por causa do carro de segurança e no final o que acontece? Ah, vai dar. Não tem problema. O problema é que a Fórmula 4 não tem abastecimento. Então, como é que chega? Tem que ter diminuído a quantidade de voltas. É um erro bizarro. Esse ano a gente tem uma corrida de moto que cai todas as motos, igual teve uns dois meses atrás na Moto 3, lembra? Sim, caíram vários. Caiu o grid inteiro e agora isso daí é acontecendo. São coisas que esse ano está ficando engraçado. Tá. Uma cena extremamente cômica na Malásia nesse final de semana. Já que eu falei de Malásia para Mitsubishi Motors, já conhece a nova L200? Não? Então, acesse mitsubishmotors.com.br. É hora de falar de Fórmula 1, grande prêmio da Malásia e a vitória de Max Verstappen. Largou na terceira colocação, ultrapassou o Hamilton ainda na primeira volta e praticamente andou sozinho a corrida toda. Só não andou sozinho porque eles deram volta até no sétimo lugar e eles conseguiram dar uma volta em cima. Do sexto para frente não completaram uma volta, mas, meu... Na verdade, quem estava andando foi o Verstappen. Quem estava andando foi o Verstappen. Então, o Hamilton fez... Primeira vez na carreira que eu vejo o Hamilton trabalhar pelo campeonato. Sabendo que o Vettel estava para trás, eu vou marcar mais pontos que ele que eu vou ampliar minha liderança. E nessa brincadeira ele conseguiu mais oito pontos. Mas o mais engraçado, quem acompanhou o meio da corrida, o Hamilton quando ele começava andava um pouco mais rápido, na volta seguinte o Verstappen já respondia. Respondia. Então, não tinha muito espaço para o Hamilton conseguir... Não, não tinha. Esse final de semana não tinha chance. Você é jovem, tem sua carreira no automobilismo, sendo um guia de agora, mas como eu vi um garoto que o Max Verstappen já completou 20 anos na Fórmula 1... Por sinal, no sábado. No sábado, antes da corrida, conquistando a segunda vitória na Fórmula 1. Um piloto que, apesar das vitórias, apesar do grande desempenho, comete muitos erros. Como que é que é o Max Verstappen hoje? Ah, eu me comparo muito com ele, né? Piloto jovem, né? Sempre vai cometer alguns erros. Primeira vez que ele andou de Fórmula 1 foi em 2014, no GP do Japão, acho que foi um treino livre. Fazem três anos aí, né? Ele fez a temporada 2015 na Toro Rosso, fez algumas coisas em 2016 ainda na Toro Rosso. Aí foi para a Red Bull, aí a primeira corrida ele ganhou. Aí o pessoal ficava esperando ainda um bom resultado dele. Fez corridas boas, né? Fez um show aqui em Interlagos, no final do ano. Mas esse ano aí não completou a maioria das provas, né? E acho que está sendo muito cobrado, mas é um talento e acho que precisa lapidar ainda ele para poder ser campeão mundial. O Max Verstappen, para mim, já se tornou uma realidade. Não sei se vai se tornar campeão mundial. Depende se ele estiver na equipe certa, na hora certa, com o carro certo. Ponto. A gente sabe que pilotos são campeões, estando com tudo a favor. Leia esse aqui. Vettel, Senna, Prost, Hamilton, Schumacher. Estavam nas grandes equipes, nos carros certos. Mas, por exemplo, você citou a vitória dele em Barcelona. Foi em Barcelona que ele venceu? Barcelona. Barcelona. Na corrida seguinte em Mônaco, ele se encontrou com o muro. Um erro acontece. Qualquer um pode bater no muro em Mônaco. O problema dele é assim. Muita gente falou, se fosse o Ayrton fazia a mesma coisa no começo de carreira dele. A mesma coisa. Tanto é que o Ayrton era campeão de trocar de equipe antes do contrato terminar. Sim. Aconteceu isso na Toleman. No ano seguinte ele já foi para a Lótus. Na Lótus. Ele tinha um contato de três anos. Então, o Ayrton era muito assim. E assim, não dá certo, ele ficava... Transtornado. Mas, se a gente pensar... O Ayrton fazia a mesma coisa. Quantas corridas ele não deu a primeira volta? Várias. Mas, numa época onde a Fórmula 1 tinha muito mais quebra, onde a Fórmula 1 tinha uma caixa de hibrida, você dava uma escapada na primeira volta, você já ficava fora. O Andretti, quando estreou na McLaren, quantas corridas demorou para o Andretti completar a corrida? Não, então. O Andretti, para completar, demorou umas quatro e na sexta ele já foi mandado de volta. Então. Mas, o Ayrton era muito acirrado. Ele botava por fora e se não desse, batia no muro. O Ayrton fez muito disso. Só que esse moleque, ele é mais afuito ainda. Ele não tem o carro para brigar e bota roda com roda. Então, você vê que ele é mais doido ainda e dá uma sorte, né? Não falei em sorte, mas essa última corrida, ele fez uma coisa exemplar. Tem. A hora que ele chega na quarta volta e o outro não sabe para que lado vai e ele vem e passa, pode já ver. Aí deu o Verstappen em primeiro, Hamilton pensando no campeonato em segundo, Richard em terceiro, Vettel que largou de último em quarto. Esclarecer só uma coisa, por favor, Kimi Raikkonen que deveria largar na segunda colocação, não largou por problemas na Ferrari. O problema que deu no sábado no Vettel, que aí não conseguiu marcar tempo, não é o mesmo problema, calma, não me interpretem assim. Acabou largando em último. É, o Vettel, como ele ia ter que morrer, ele já ia largar em último. Já ia. Então, se ele sair, eles preferiram adiar a ida dele para a pista em virtude da troca de motores. Então, ele trocou uma central inteira e isso vai pesar um pouco no final do ano para o Vettel. E aí, o Vettel terminou em quarto lugar, lagando em último, chegou a batalhar pelo terceiro com o Richard, mas chegou uma hora que parece que a equipe falou, para, para, que não sabe se vai aguentar, não sei se encontrar alguma coisa no carro e ele terminou ali. Quero que vocês farem do incidente entre Okum e Massa logo na primeira volta, primeira sequência de curva, o Okum, pum, na Williams do Massa, ela chega a levantar do chão, cai, mas o Massa continua na disputa, terminou em nono e eu quero que você fale, meu caro Pedro Rodrigo aí, sem papas na língua, da disputa entre Stroll e Massa. O Massa teve uma ordem de equipe para deixar o Stroll na frente, coisa que foi muito mal interpretada e pelos tempos de volta do Massinha, nos contos que foi feito no final da prova, para mim ele chegava em sexto ou sétimo, não em nono. Então, uma ordem de equipe, isso vai custar alguns milhões no final do ano. Mas, papai Stroll que manda e leva carro, traz carro, tanto é que muita gente fala assim, ah, mas ele vetou o CUP de fazer o teste. Foi bem um veto. O moleque já está lá nos Estados Unidos treinando com o carro que o CUP sem andar, com o carro antigo. Por quê? Porque é o único carro que pode andar lá no circuito das Américas, então ele já está nos Estados Unidos treinando com o carro antigo e isso não daria espaço para o CUP se usar. Então, hoje, tudo, a equipe é feita pelo moleque, que tem que, é um menino bom, não sei se ele vai chegar a ser top, mas é um menino bom, com o dinheiro que o pai tem, pode fazer a Williams voltar a ser uma equipe top, não é muito difícil, mas fazer o que ele fez no final do GP foi uma coisa... Muitos falam, ah, mas a culpa é do Vettel. Eu olhando o vídeo, toda hora que eu vejo o vídeo, eu vi umas 4, 5 vezes, o Vettel não sai do lugar que ele está. Ele está no lugar dele. Quem está vindo para o lado é o Stroll e acaba acertando. Tanto é que o Stroll acerta e vai embora, o Caldeco consegue chegar no boxe, e o do Vettel não. E eu acho que o Vettel ainda pode tomar uma penalização pela carona que ele tomou. Overline. A Mansell. Overline. Overline. Lembrou muito os anos 90 da Fórmula 1, mas isso é proibido, né? Quem errou, Vettel ou o Stroll no acidente pós-corrida? Ah, a gente viu ali, né, que o... Tipo, não é que o Stroll colocou o carro para o lado, né? Porque para a esquerda ele só foi reto, né? Então, ele acabou tocando no Vettel. Eu acho que a culpa foi do Stroll, que não olhou no retrovisor que tinha um carro, ele tinha que ficar na linha dele, fazendo a curva normal. Então, na minha opinião, a culpa foi do Stroll. A culpa foi do Stroll. Bom, a Fórmula 1 ainda falou que ia investigar o caso pós-corrida, mas sabe como é que é, né? Depois do Vettel ter xingado o garoto de idiota pelo rádio, ainda na pista, ele ter pegado a caroninha com o Overline na Sauber, se ficar do jeito que está, está bom. Ainda porque o Vettel ainda pode ter que trocar a caixa de câmbio. Você já descobriu qual vai ser o nome novo da Força Índia? Ainda não. Porque já voltaram atrás com o Força One, né? Força One. O Força One já caiu. Vamos ver o que vai acontecer com esse nome. Agora eles querem um nome mais mundial, né? Esse negócio de dar só um nome para a Índia não está virando muito dinheiro. Não está virando, né? No final, a corrida Verstappen, Hamilton, Ricciardo, Vettel, Bottas, Pérez, Van Dorn em sétimo lugar com a Matelarin, surpreendendo muita gente. Lembrando que a Matelarin colocou os dois carros no top 10, com o Alonso em décimo. No grid, tá? Na corrida entre o menino em décimo primeiro. E aquela reclamação do Vettel contra o Alonso também... Não, é reclamação, é choradeira. É choradeira. Aquilo ali é choradeira. Van Dorn em sétimo, Estrô em oitavo, Massa em nono ou com em décimo. No campeonato, o Hamilton soma 281 pontos. O Vettel ao segundo com 247, o Bottas ao terceiro com 222. O Massa ao décimo primeiro com 33 pontos conquistados. Próxima corrida já nesse domingo, em Suzuka, no Japão. Sem dor de cabeça, quem vence? Acho que quem vence é o Hamilton e... Acho que as Red Bulls vão andar bem lá de novo, como andou na malada. Aliás, anda sempre bem na malada, Red Bulls, nesse ano passado com o Ricardo. Então acho que vai ser Hamilton e as Red Bulls no pódio. Tá certo. Pedro Rodrigo? Massa. O Vettel sempre foi o único brasileiro que tem lá. Vamos ver se ele ganha uma. Eu acho que é o último ano dele na categoria. Pois é, pra você, Felipe Massa. E eu ainda acredito numa vitória do Valtteri Bottas. Vai ter que mostrar serviço depois de não ter feito uma corrida de acordo na Malásia. E a Mercedes não vai querer ficar tomando agora a pancada da Red Bull no final da temporada. Que se tomar muito ponto na Red Bull, a Ferrari pode encostar. Uma coisa que tá com muito mimimi aí na internet é o Alonso. Muita gente falando do Alonso, que o Alonso não sabe o que vai fazer. O Alonso já tá com o contrato assinado tanto com a Renault quanto com a McLaren. Vocês podem ter certeza disso. Só que ele só vai anunciar na última corrida. Vou continuar no ano que vem. É isso. Você acha que ele tava tão sossegado sem sair, sem visitar outras categorias nesse momento? Se não tivesse um contrato assinado, já sabendo, na unidade do motor. Os franceses, primeira coisa, qual que é o nome do presidente da Renault lá? Carlos... Carlos... O brasileiro. O brasileiro lá? Ligou. Alonso, meu querido, a gente tá voltando, viu? Se preocupa não, não sai não, que a gente tá junto de novo. É, é. Cara, ele é campeão mundial com a Renault. Vai usar o motor Renault de novo. Vai ter o logozinho da Renault de novo. É tudo pro cara. Com todo o respeito, galera. Só pra gente fechar, por favor. Antes de você fechar o treino na sexta, eu assisti. O Gaslin, que é a dona Renault. O BR na... Todo rosto. Não, na Renault. Quem que é a dona Renault? Eu não sei, não ouviu de sexta-feira. O... Que é um menino do GP2 também. Eu dou no lugar do Palmer e fez o tempo melhor que o... O K-Bear. Eu não vi, eu vou dar pra pesquisar. Dá uma pesquisadinha lá. É justamente, pra fechar a Fórmula 1 faltam dois pequenos temas. Primeiro, Pierre Gaslin, Naturo Rosso. O garoto terminou em décimo terceiro lugar. Primeira corrida de Fórmula 1. Pra mim, fez o mesmo que o Kvyat faria. Mas eu acho que vai ser a aposentadoria dele. Ele vai fazer as últimas corridas do ano e ele não tem espaço pro próximo ano. Dá certo. E quem assume o lugar, quem vai ficar na Willys? Já falaram. Em Massa, em Paul de Resta, em Robert Kubica. E agora, o Toto Wolff colocou Pascal Verlein, também é aspirante à vaga na Willys. Você acha que o Pascal Verlein tem cacife pra pilotar uma Willys? Eu acho que sim. Ele é um piloto que foi campeão da DTM. Isso. E a gente falando de DTM, de turismo e de Fórmula, né? E no ano seguinte, ele já tava na Fórmula 1, né? Chegou até a ser piloto da Mercedes aí. Então, você diz que o contrato reta. O ciclo tem que ter pelo menos um piloto maior de 25 anos. Então, você só pode nessa lista pilotos maiores de 25 anos. Ele tá querendo dizer, Gustavo, por causa da Martini. Patrocínio de bebida alcoólica. Tem que ter maior de 25 anos. Pelo menos um dos piloto. Pelo menos um. Eu acho que o Paul de Resta, ele é um piloto que não corre desde 2013, né? Na Força Índia. E acho que ele andou agora na Hungria, né? E não fez muita coisa, né? Aliás, a Hungria não é uma pista pra Willys, né? É uma pista... Sim. Muitas curvas, né? E acho que o Paul de Resta eu descarto também. E acho que pode ser o Kubica, né? Mas vamos ver aí o que o papai Stroll, né? Vai ser o veredito final. No final, quem vai decidir é o pai do Stroll. Tem que ser um cara mais velho. Eu acho também. Muito por causa da idade do Stroll. Tem que ser um cara com experiências. O outro piloto... Porque já tem que ser alguém que passa essa experiência pra esse moleque. Se botar o outro cara no mesmo nível dele, o que ele vai aprender lá? Nada. Nada. E o Massa nisso daí, ele é muito pouco. É. Por isso, é nesse grande detalhe que o pessoal se apega à continuidade do Massa na Willys. É nesse trabalho aí. É, o problema é que ele vai... O grande momento dele ficar o ano que vem vai depender muito da primeira corrida de 2019, 2018, 2019 da Fórmula E. É. Porque ele tem um contrato praticamente certo com a Mercedes pra ser companhia do Rosberg 19 na Fórmula E. Pra WorldCat Energy Drink, a gente vai pro segundo intervalo aqui no Alucinados por Velocidade. Daqui a pouco a gente vai falar do Felipe Nasser. Nós já tínhamos comentado, acertou com o Insa. Vai guiar o Cadillac número 31 no Protótipos. Vale ressaltar também que o Christian virou diretor esportivo da Fórmula E. Exatamente. Vai falar, mas a gente vai falar um pouquinho disso daí. E vamos falar também da Stock Car. Ele é o primeiro facão nos playoffs da Nascar. Quatro já ficaram. Vamos ver quem vai começar a partir agora desse final de semana. Vamos ver quem segue. Segura aí que a gente volta já. F-Promo Racing. Você que sonha em pilotar um Fórmula, agora é a hora. A F-Promo Racing, a maior equipe de Fórmula V, conta hoje com 10 carros e uma equipe de mecânicos de alto nível, comandadas por Wilson Fittipaldi Jr. E vem dar essa oportunidade a você. Entre em contato com Flávio ou Sérgio e venha fazer parte dessa família. É de sonho e de pó E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri ativo no celular, tem tanto nas lojas do Android e nas lojas da Apple, e lá você também pode assistir os nossos vídeos, comentar, é uma plataforma bem diferente do YouTube porque além de vídeo tem a parte de textos, então tem muito texto legal, é uma plataforma que as mídias nacionais como a Folha, a Istoé, a Veja estão começando a trabalhar muito e nós estamos seguindo o mesmo caminho. É isso aí, então, Top Bus, acesse lá, baixe o aplicativo no celular e continue acompanhando o portal High Speed Brasil no seu celular. Gustavo, antes da gente falar da Stock Car, categoria hoje top no automobilismo nacional, eu quero que você fale um pouquinho, não do CAT, mas da sua preparação, a gente está falando aqui, você falou de simulador, em off aqui em academia, como que é a preparação do Gustavo como piloto, porque para aqueles que não conhecem, sentar no CAT e guiar durante muito tempo, o cara sai mais quebrado do que uma hora de academia. Sim, sim. Me preparo no simulador desde que eu tinha três anos de idade, hoje eu estou com 16, e isso é três horas de simulador por dia e mais umas duas horas e meia de academia por dia. E aí, nesse horário de estar na academia, deve ter o teu pai que senta lá e fica brincando no simulador. Meu pai também tem um simulador em casa, ele que me ensinou aí desde pequeno, ganhava campeonatos virtuais aí. Eu já recebi prêmio do Hamilton, do Rosberg, de simulador, aqui com o Mercedes, com vários prêmios aí. Mas eu comecei a minha preparação física ano passado, comecei a correr em 2015, mas ano passado eu já estava me preparando, eu pesava 100 quilos, eu reduzi quase 25, 26 quilos aí do que eu tinha. E minha preparação, eu fui muito cabeça, vou me preparar para as corridas e acho que isso daí, eu estou levando isso daí como a primeira coisa na minha vida, o automobilismo e preparação sempre, todo dia, academia e alimentação, tudo. E o que você prefere? O endurance mais estratégia ou a sprint a mãe na zona o tempo todo? Porque a sprint você dispara e vai embora, né? Ah, olha o linguajar! Eu prefiro correr de endurance, né? Porque é uma vibe muito boa, né? Você tem aí muitos pilotos por equipe, né? Você pega, teve 16 karts no sábado, né? E não são só 16 pilotos, né? São quase 3, 4 pilotos por kart, né? Então é muita gente, é uma vibe bem bacana. E acho que eu prefiro endurance, né? Porque você fica mais tempo no kart, né? Também você trabalha muito com a estratégia, né? Você conversa sempre com o jogo de xadrez, né? E às vezes você pega uma equipe que está em décimo, mas aí as outras equipes na frente param, elas sobem mais 5 posições, né? Então você não sabe quem está em primeiro ali. E acho que é muito na estratégia e você usar a cabeça, né? Você tomar uma conexão já era, né? Você cai em muitas posições. Eu prefiro corridas de endurance. E como o meu físico agora está... Eu estou bem preparado fisicamente. Corri 3 horas, dá 6 horas que foi a corrida e estou bem. Foi o que eu vou dizer de finalização, o próprio Gabriel Paulino, que a gente conhece bastante na Fórmula V, ele estava com uma das equipes lá. E eles ficaram em segundo, mas eles ainda tinham tomado uma punição de 20 segundos por um toque. Porque eles foram ultrapassar e se enroscaram na ultrapassagem de um retardatário, que era o Tazuzinho. Então, entre amigos ainda, acabaram se enroscando e tomaram uma penalidade. Eu achei errado, porque na minha cabeça isso é coisa de corrida. Ainda mais ali ninguém ia tirar o pé. Ah, não. E essa penalização ia ser um pouquinho mais difícil só, né? Porque... É, você tem que usar a cabeça, né? E acho que endurance tem que usar a cabeça, né? Não adianta você ficar reclamando. É, você tem que fazer a sua corrida ali e pensar sempre no final, né? Não pensar no começo ali, vou passar o cara aqui, vou passar ali. Ainda mais na chuva, né? Qualquer toquinho na chuva você roda, né? Então, se o diretor de prova ver, né? Você tá ferrado. O Bruno também se deu um acidente meio voltado pra pista, mas eles escaparam ali na curva da vitória e deram ali nos pneus meio fortes ali. Isso porque é cara de rental, não é um profissional. Se for profissional, os cara ia se matar ali. Já que você falou em endurance, vamos falar um pouquinho do INSA. Na verdade, do piloto brasileiro Felipe Nasser, que acertou com a equipe Action Express pra disputa da temporada de 2018 do INSA. Ele vai estar na equipe do brasileiro Christian Fittipaldi, que agora vai trabalhar um pouco mais nos bastidores, mas ainda guiará o carro nas 24 horas, nas de Leiton, na Sebring, aquelas coisas todas. Mas ele chega com o Eric Curran pra guiar o protótipo número 31. E um dos pilotos também vai sair, né? Sim, tem um outro piloto também que vai sair, vamos ver aqui. O Felipe Albuquerque tá chegando pra substituir o Fittipaldi, né? Então ele já tava dentro da equipe. É, mas ele chega agora efetivamente agora, pra ficar no time ao lado do João Magoza. A equipe deles ganharam, né? Eles ganharam uma com os três juntos. Ganharam uma, mas esse ano aí os irmãos Taylor estão sobrando, cara. O Taylor Race. Meu, os caras estão sobrando aí. Eu queria que vocês falassem, o Mike Cohen vai completar o time do Eric Curran e do brasileiro Felipe Nasser em Daytona e Sebring, nas corridas mais longas. Quero que vocês falem do Nasser e do Puinsa. Eu só acho, eu só acho assim, que o Senna não devia andar nessas provas. Quem? Que o Senna, o Bruno. Por quê? Porque eles não se entendem com a coisa. Desde a Fórmula 3 eles não se entenderam. Só que ele foi vice quando venceu a Fórmula 3 inglesa. Só que os dois batiam demais. E eles não se entendem muito. Eles falaram assim, ô Bruno, quando você for fazer as coisas, pensa que ele vai andar e não vai nada mesmo, por favor. É, ou pra quem não sabe, o Bruno Senna, ele vira e mexe, ele aparece na equipe Tequila Padron, no Endurance, nos protótipos, né? Fala um pouquinho pra mim se você acha que a escolha do Felipe Nasser pelo Insa, pelo Endurance, foi uma boa escolha. Eu acho que é uma categoria top, né? Ele é um piloto muito bom do Felipe Nasser. Eu acho que faltou espaço pra ele na Fórmula 1, né? E acho que ele salvou a Sauber de falha nesse ano aí, 2017. Aqueles dois pontos que ele ganhou, deu muito dinheiro pra equipe, né? Aqui em Interlagos. E eu acho que, infelizmente, não teve vaga pra ele na Sauber, né? Mas eu acho que é uma categoria top, né? Eu acho que a categoria mais top depois da Fórmula 1 é o EC. Eu acho que o Insa também é uma porta de entrada pra alemã, né? Se ele quiser correr alemã, acho que é a categoria top. Acho que ele fez a escolha certa aí. Vamos ver se ele vai estar no Insa, né? Mas ele ainda tem chances pra 2018, né? Na Fórmula 1. O Felipe tem... Não que ele vai ser o piloto titular, mas ele tem chance ainda de ser piloto de teste na própria Sauber com essa entrada da Ferrari. Eu sei porque isso já tem uma conversa. E na própria Williams, se sobrar a vaga do máximo. Muito é pouco falado, mas existe uma negociação entre o Banco do Brasil e a própria Williams que poderia se concretizar na volta da parceria entre os dois e ele indo pra lá. É, vamos aguardar pra ver. Mas tudo é especulação, gente. Eu tô falando aqui coisa que a gente tá sabendo, mas vamos botar aí, né? É tudo especulação. Pode acontecer. Pode acontecer. Bom, toda sorte do mundo pro Felipe Nasser. Minha opinião, eu acho que o Insa é uma grande categoria, mas eu acho que ele ainda merece uma categoria maior. Eu votaria que ele fosse piloto de teste da nova Sauber, que a nova Sauber será a segunda Ferrari. E em alguns anos ela pode voltar a ser a equipe Alfa Romeo. Então, ele pode estar desenvolvendo um carro que venha sim pra entrar entre os dez primeiros. Então, é o que eu vou falar. Pra mim, ele ainda merecia coisa melhor. Merecia uma categoria pós-top. Como eu falei, o Insa é uma grande categoria. Eu adoro ver a corrida do Insa. É muito mais disputado. Mesmo no Endurance, é extremamente disputado. Mas eu gostaria de ver o Nasser numa Fórmula E, porque é uma categoria que é emergente e tem grandes nomes pra ele mostrar a capacidade de vir. Mas ele vai ter espaço. A gente não pode esquecer que a Fórmula E já aumenta alguns carros esse ano, mas 2019, 2018, 2019, vai aumentar. Vamos chegar aí, se não for 28, vão ser já 30 carros. 30 carros, vamos abrir aí pelo menos umas seis vagas. Pelo menos. Por que ele não pode ser encaixado nisso? Eu acho que todo piloto não gosta de ficar em atividade, né? E, infelizmente, se ficar pensando só na Fórmula 1, né? Sim. E hoje, vale ressaltar que a Fórmula E, a Insa e a UEC se pagam seus salários. Sim. Hoje, ninguém vai lá e paga pra sentar na E. Não, todo mundo recebe hoje na Fórmula E. Até na Fórmula Indy, né? Que ajudaram ele pra que ele foi assistir uma corrida lá. Ah, mas, meu, se ele chegar na Fórmula Indy, ele pega uma equipe de meio pelotão ali, metade do pelotão, ele pode mostrar um grande serviço. Porque a Fórmula Indy, apesar de ter as equipes top, Ganassi, Penske, Andretti um pouquinho atrás, você consegue grandes resultados com equipes medianas. Diga-se de passagem a Reihau. Eu não quero falar com a Indy porque eu acho que eu tô de velho. Vai ter que vir com o Brasil, vai ter que ir lá na Aparecida do Norte e rezar bastante pro ano que vem, pra não ser o pior ano da vida dele. Eu não vou. Eu ia falar o negócio e você falou, Pedro, você tá exagerando. Você tá exagerando, Pedro. Eu não acho, velho. Você tá exagerando, cara. O Tony acertou com a Foite? É. Desculpa, velho. A Foite é a décima equipe do grid. Para. Ele não é um pior. Um piloto que foi campeão da Fórmula Indy não merecia estar, de novo, cair pra uma equipe mais fraca. Ele, no mínimo, tinha que ir pra ficar lá e tinha que ou voltar pro Andretti ou ir pra Penske, na minha visão. Eu acho que é a mesma coisa que o Hamilton quer continuar na Fórmula 1 e não tem espaço na Mercedes. Vamos mandar ele pra Salva? É isso que eu não concordo. Sendo que ele tem espaço em outros países. Ganhou em Janápolis também, né? Ganhou em 2013, que eu acabei que não era uma equipe... Eu confesso que eu ainda lutaria pela Schmidt Patterson ao lado do James Heathcliff. Mas é uma que tá crescendo. Então. Ela tá tendo um... Até a própria Reihau Letterman, cara. A Reihau, ela tá ainda... É uma boa, mas não é... É assim, comparado ao que ele escolheu, seria uma puta assaí. É assim, eu tenho... A Forte já fez coisa, já ganhou em Janápolis, já disputou os títulos da temporada, mas hoje não é mais a mesma equipe. Acho que o final da Forte, acho que foi a época que o Felipe andou lá, hoje a Forte. Que fazia esse tempo. Hoje, quando dá sorte, você ouve falar quando dá forte. Com todo respeito, quando alguém acerta um muro com os carros da IBC ali. Mas é verdade! O carro bem azul, você vê aquele IBC na lateral, azul, vermelho e branco, play no muro, você fala, viu? Ou é o 14 ou é o 41. Então, não... E em Janápolis? Em Janápolis eles acabam aparecendo. Mas é só... Não vou falar que é uma equipe ruim, mas ela já foi 100 vezes melhor do que ela é hoje. A estrutura dela é pequena. O Tony Cananã é baiano, né? É. Então, vai, vai dar tudo certo. Vai, vai. Vai dar tudo certo. Vai andar na velocidade dele. Para a nova Outlander da Mitsubishi, um carro espetacular, acesse mitsubishmotors.com.br. Acesse, veja os carros, a descrição técnica. Está espetacular a nova Outlander. Procure o revendedor Mitsubishi e vá conhecer pessoalmente. Garanto que você não vai se arrepender. Vamos falar um pouquinho de duas rodas? Não. Vamos falar um pouquinho de Johnny Ray e o tricampeonato do Super Bark World. Meu, não deu para ninguém. O cara chegou a 50 vitórias na carreira. Tricampeonato consecutivo na categoria. Primeira vez na história com a Kawasaki. Pô, essa união da Kawasaki com a Monster é uma coisa que já veio há muito tempo. Eu vejo isso. Por que a Kawasaki com a Monster só anda lá? Você tem uma Moto Monster na própria MotoGP? Aqui não anda. Aqui não anda. Aqui no Brasil, na Superbike, temos dois grandes pilotos na equipe. A equipe Kawasaki. A equipe Kawasaki, que é o Bruno Corano. E quem que está de parceiro dele esse ano? Ah, você me pegou, velho. Não estou com nada no Superbike Brasil aqui, eu não, de cabeça, não... E não anda. E olha que o Bruno já foi campeão no Superbike. Como que eles acertam lá e não acertam aqui? Não dá para entender. O fato é que o Johnny Ray venceu a primeira corrida, debaixo de chuva, um traçado extremamente molhado. Ele não só venceu, ele sumiu na frente. Os outros que se virem. E aí ele já saiu campeão, aquela coisa toda. O Melandro em segundo e o Sykes em terceiro. E aí ele já levantou o troféu, porque não tinha mais como ser alcançado na primeira corrida. Na segunda corrida ele deu uma volta e recolheu. Não sei se tinha um problema, ninguém ficou falando, sei que ele guardou a motinha dele, foi ver a corrida. De macacão, mas ali, olhando, belo, contente, feliz e bonito. Tem macacão gostoso de andar, né? Aquele cara parece um robô. Parece um robô, você mexe com o braço direito, vira o esquerdo, né? É. Ele puxa. E a vitória na segunda corrida ficou com o Chess Davis, com o Lobos em segundo e o Vandermark em terceiro. No campeonato, o Jonathan Ray soma 456 pontos, o Sykes em segundo com 336, o Davis em terceiro com 327, o Melandro em quarto com 281, próxima etapa 21 e 22 de outubro em Jerez de la fronteira. Isso é um vice-campeonato. É o vice-campeonato. Olhe lá. É o Sykes, o Davis agora disputando o vice-campeonato, Melandro e Olhe Lá. Mas o Melandro já conquistou uma série de pódios aí. Por vitória, o Davis vencia mais, né? Ah, sim. O Davis vence mais vitória do que o Sykes. É, mas o pessoal aí andou olhando aí, o Davis aí, foi o Davis que caiu, que teve que fazer cirurgia na mão, o cara não andou bem, tá lesionado, correndo com cirurgia, ainda mostrando a mão lá para o pessoal. É uma coisa assim, extremamente complicada. Galera, para a gente fechar esse bloco, eu vou tocar num assunto que o Pedro ouviu falar, tenho certeza que você ouviu falar essa semana também. Mas eu vou citar aqui, vamos falar agora da... Ele foi o maior colher de vitórias no ano, segmentos também. Bom, para a gente encerrar aqui o bloco, você contou aí off para a gente que você trabalha de coach com as meninas, é isso? Explica para a gente o que você trabalha aí. Ah, eu dou coach na Clickspeed e as meninas vieram procurar, né, para fazer trabalho de coach, então a gente vai para a pista aí, a gente marca e tanto com a galera que corre na light lá no Clickspeed, quanto com as meninas aí a gente faz um trabalho de coach aí, sempre tentando evoluir aí e treinando sempre aí eles, porque o resultado está aparecendo aí, né, elas chegaram no top 10. As meninas eram top 10 nas 6 horas. Elas largaram em sétimo, né? Sim, largaram um pouco mais à frente. O que que um coach faz aí, por exemplo, você está pegando a equipe das meninas, que querendo ou querendo, aquela rapaziada que vai que nem duro, elas estão um pouco mais titradas, um pouco mais delicadas, o que que você costuma falar para elas, como que é o trabalho que você realiza com elas ali, como que funciona isso? Acho que as meninas, elas andam na categoria delas, né, das meninas, mas é que nem eu falo, para você evoluir mesmo, você tem que andar com o pessoal que anda bem, né, senão você não vai evoluir nada. E acho que eu só comecei a evoluir quando eu comecei a chegar lá atrás, né, agora eu estou lá em cima, né, mas eu acho que você tem que andar com a galera que anda bem para você começar a evoluir e pegar a experiência aí, né, de ultrapassagem, de estratégia, acho que uma corrida de endurance foi muito bom para elas aprenderem aí, né, tudo, e acho que a galera também que correu na light, né, teve uma equipe aí que muito boa aí, né, de light ali, que chegou até no pódio, né, então acho que a corrida de endurance é muito boa para você fazer estratégia aí e para você se desenvolver, né. Legal. Galera, a gente vai para mais uma paradinha aqui no Alucinados por Velocidade, daqui a pouco a gente volta para encerrar falando de stock car e as disputas úmidas na Argentina, digo úmidas, tipo assim, de encharcar. Segura aí que a gente volta já. Vem aí, um dos maiores eventos do automobilismo nacional. Cascavel de ouro 50 anos. Mais de 100 pilotos de diversas categorias vão desafiar o traçado cascavelense. Velocidade, emoção, ultrapassagens, troca de pilotos e 100 mil reais em premiação. Uma prova de resistência, jogo de equipe e muita ousadia. Dia 5 de novembro, no Autódromo Silmar Belts. Cascavel de ouro 50 anos. Venha fazer parte dessa emoção. A gente volta já, vamos lá. Vamos lá. A gente volta já, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Porque a Fórmula aqui, hoje em dia, está bem fraco e muito caro. Então, não que o turismo não seja tão caro, mas é mais possível andar de turismo que andar de Fórmula. Depende muito da escolha. Hoje você tem aí a própria Fórmula V, que você gasta em média aqui em São Paulo, para fazer duas provas, R$ 5.000. Então, R$ 5.000 comparado à categoria profissional, mas o profissional hoje você não corre por menos de R$ 7.000 ou R$ 8.000 uma bateria lá na grande. Então, é diferente, é mais barato você correr no Fórmula V. Exatamente. Lógico, não é o caro, não é todos que vão chegar na Fórmula 1. E também não tem o que ele quer dizer, que não tem muitas opções. Hoje você tem a sua segunda opção de Fórmula, seria a 1600. Fórmula Inter. A Inter é a terceira e a 3. Só que a Inter já é cara. A Inter não é uma categoria barata, se não me engano, é R$ 14.690 por etapa, fora os treinos. E você cai depois direto na Fórmula 3, que já é uma categoria que custa R$ 600 na B. É, e você tem uma categoria de Fórmula no começo, é a de aprendizado, né? Sim. Então, o cara vai bater, não tem jeito. E para você bater um bico, você bater um bico já era, né? É muito mais caro e você bater um bico ali já era. Não tem dinheiro que pague. E pós-Fórmula 3 também a carreira é o risco, né? É, hoje... É pós-Fórmula 3 em Europa. Agora você tem, eu acredito, no futuro turismo e endurance com o esporte protótipo. Eu acho que o Brasil tem espaço para duas categorias, eu faço... Outra categoria também boa de turismo aqui é a Porsche, né? Sim. Mas hoje eu ainda, agora, tem duas categorias que teriam que ter para uma galera acima de 40 anos. Fórmula e uma turismo boa. Uma turismo V8, V6, top, até mais forte que a estoque. E aí você pegaria no Fórmula, colocaria Rubinho, colocaria esses caras que foram um grande desastre. Para você ter... E alguns que, igual o próprio Renato Russo, que é um puta piloto de kart e fórmula, só que o Renato tem mais de 40 anos. Como seria ele brigando hoje com o Rubinho, esses caras, numa categoria assim? Uma categoria que a Fórmula 3 chegou a ser na década de 90. Você tinha muito tiozão, de 40, 50 anos, e a molecada. E não é que era tiozão. Vários ali tinham ido para a Europa, voltado. Sim, assim a experiência. Então, era o Christian Fittipaldi disputando freada com o Maldonado. Fórmula X. Era disputando freada ali com o Pedro Mufato, com grandes nomes. E isso fortaleceu e é por isso que a gente teve muito mais pilotos chegando na Fórmula 1 e fazendo alguma coisa na Fórmula 1 do que a gente teve depois de 2000. É isso aí. Aliás... Vou colocar esse tocar. Fala aí. Voltamos ao país nos 40. Aliás, uma categoria para o público de 40, tem muita gente de 40 anos que tem vigor, tem uma situação... Às vezes tem uma hoje bem resolvida financeiramente. Financeiramente, corre com a cabeça. Então, falta, eu acho, um espaço para... Um espaço para uma categoria para o gentleman driver acima de 40. Acho que uma categoria gentleman driver é a Porsche Challenge, né? Categoria Challenge de Porsche. A Porsche Challenge, que são duas categorias ali dentro da mesma, desfoda. É uma categoria que a gente aqui do Portal High Speed costuma acompanhar bastante. A própria Speed Race, né? A categoria GT, né? Sim, a Mercedes. Mas o que eu falo é assim, é igual uma coisa tipo a GT3, Tinha. Sim. São carros até mais top do que tem a Stock Car, do que tem o negócio dele. É que aí, com pilotos tops, às vezes trazer uma categoria igual tem essa RS1 lá da Renault Nova, faz uma categoria dessa no Brasil só para essa galera mais velha, vocês iriam ver o que era disputa. Ainda mais bem protegidos, os velhinhos vão ralar bastante em lataria. É isso aí. São várias marcas premium. É, ia ser legal. Fechando aqui a primeira corrida da Stock Car, Fraga em primeiro, Cavila em segundo, Serra em terceiro, Nunes em quarto, Gomes em quinto, Maurício em sexto, Brito em sétimo, Codaíra em oitavo, Casagrande em nono e Átila Abreu na décima colocação, garantindo apoio ali na segunda corrida. Vale ressaltar que o Nunes foi a melhor colocação dele no ano. Exatamente. O quarto lugar na primeira corrida foi a melhor posição do Diego Nunes, que poderia ter beliscado um bódio, mas acabou ali na disputa no meio do pelotão, se desgarrando dos três primeiros. Ah, e só para falar, a passada do Fraguinha foi sem puxe. Foi sem puxe. Os meninos estavam com puxe e ele sem. É, ele fez uma tangência totalmente diferente ali. Aliás, qual a opinião de vocês a respeito do puxe? Válido. Eu acho que é válido. Eu penso assim, quando você era moleque, você ia no Playland, você ia lá jogar. Todo joguinho você tinha o botão do turbo. Sim, ou o carro que esperava carregar, você pegava alguma coisinha que dava o turbo, o nitro, essas coisas todas. Isso sempre ajudou. Isso vindo para o automobilismo, eu só acho que a gente ainda podia ter alguns prêmios para o cara poder comprar mais puxe. Sabe? Você ter aí como se fosse a carta. É a tua carta na manga o puxe. Sim. Pode te ajudar, pode te atrapalhar. Então você tem que saber como usar. Exatamente. Na segunda corrida, alguns pilotos se arriscaram com pneus de pista seca. A pista secou em alguns pontos, outra secou bem molhada. E aí valeu a experiência e a estratégia de Rubens Barrichello, que foi para a vitória, foi para o braço. Para os braços da torcida argentina, que literalmente festejou com a vitória do Barrichello. Aí Barrichello em primeiro, Max Wilson, que buscava um grande resultado na temporada em segundo. E Rafael Suzuki conquistando o primeiro pódio dele na terceira colocação. Parabéns ao Rafael Suzuki. Completando ali Campos em quarto, Bueno, Kaká Bueno em quinto, Fraga em sexto, Casagredi em sétimo, Pisono em oitavo, Ramos em nono. E o Thiago Camilo em décimo, rodou. É o primeiro pódio do Suzuki. Primeiro pódio do Suzuki na estoque. O Camilo rodou, voltou lá atrás, chegou em décimo. O Serra também rodou, mas ficou parado na caixa de Brita. Eu não entendi o que ele fez ali, que ele se perdeu mesmo. Se perdeu, escapou, pegou caixa de Brita. Senhores, vitória de Rubens Barrichello. Comemorada como se fosse um GP de Fórmula 1 pelo público presente. Foi uma coisa bem legal. Aliás, Argentina, né? Argentina é o sonho de consumo, porque aquele público não tem igual. Mas gostar do brasileiro, a gente sempre tem aquele Brasil e Argentina, né? A rivalidade, a rivalidade. E isso eu não vi ontem, isso... Acho que até juntou mais, né? Juntou, ficou bem legal, você tem razão. Rubens Barrichello é o ícone, tanto no automobilismo, fórmula, turismo e no kart também. Porque o cara pilota muito de kart. Acho que o Barrichello é um piloto completo aí, né? Andou em Le Mans esse ano. Andou de Fórmula, né? Andou de Stock Car aí. Foi campeão logo na segunda temporada completa que ele fez no Stock Car. E eu acho que ele vai conquistar mais um ou dois títulos aí no Stock Car. E falar um pouquinho dele... Vai falar que eu encontrei o carro que ele aprendeu a dirigir. O buginho dele está desmontado num quintal lá na Ilha Comprida. Um cara comprou esse bug, acabou de soltar as partes de fibra, né? Tudo jogado. É que o Rubinho era aqui de Interlagos, ele vinha aqui pra escola e ele aprendeu a dirigir um pouquinho da escola. E ele colocava os cones na pista pro pessoal fazer aula quando ele tinha 11, 12 anos. Vai, tá vendo só como é legal, saindo as coisas. No campeonato da Stock Car, o Serra viu a diferença dele literalmente ser reduzida. O Serra é o líder com 259 pontos. O Thiago Camilo chegou a 255. O Fraga chegou a 214 dos três primeiros. O Fraga deixa a Argentina como o maior pontuador. 40 pontos no final de semana. Entra na busca do título. Apesar de ter uma distância considerável até mesmo pro Camilo que são 41 pontos. Próxima etapa é dia 22 do 10 em Tarumã. Fraga, tem chance de título na opinião de vocês? Eu creio porque ele está trabalhando por isso. O estoque é uma coisa muito difícil. Acho que o Rubinho ainda tem chance. O Rubinho vem fazendo um campeonato muito bom, muito regular esse ano. E não se esqueça, o título dele vem de um campeonato regular. Quando ele ganhou o título, ele também não está. Ele estava em terceiro ou quarto na tabela. E na última corrida ele chegou lá e foi campeão. Então tem que ficar esperto com o Rubinho aí e vindo comendo pelas beiradas. É isso aí. Para a gente terminar com o Alucinados por Velocidade. Encerrar o assunto do Cate aí, pessoal da Click Speed. Qual que é a próxima competição? Vocês estão trabalhando agora? Tem sprint? Próxima corrida tem o Endurance? E como é que vocês vão fazer isso? Bom, a próxima etapa aí é dia 21 de 10, aqui em Interlagos. E eu sou vice-líder no campeonato. O Alberto César Utazô é o líder. A gente está expulsando esse título aí. E agora faltam duas etapas para terminar o campeonato. A gente está na categoria Elite. E teve essa Endurance aí. Acho que ano que vem a gente vai fazer mais Endurance, junto com a Click Speed. E a nossa equipe aí vai estar sempre presente aí. Sempre no topo aí das tabelas. Se sente preparado para encarar uma disputa maior? Uma 12 ou 24 anos? Eu fiz 24 horas de Interlagos esse ano. A gente largou em 23º. Em 8 voltas estava em 1º. Então a gente teve alguns problemas que acabam chegando lá para trás. Mas já fiz duas corridas em 24 horas. E eu estou preparado aí, quem sabe, para fazer umas 500 milhas aí de kart. E quem sabe de novo aí, ano que vem, fazer as 24 horas de Interlagos novamente. E vamos tentar aí ganhar. Sem essa ajusta, qual que é o melhor traçado de kart hoje de São Paulo para você? Acho que Interlagos. Eu gosto muito da pista, né? Também está em uma região que tem autódromo, né? Então você está muito perto ali do automobilismo. Você está andando de kart aqui, aí você sai do kart, óbvio, vê um monte de carro andando no S do Sena, né? Turismo, Fórmula. Então acho que você está bem ali no automobilismo raiz mesmo, né? Do lado do autódromo. Ali no kart, óbvio, onde começou grandes pilotos. Acho que é uma pista completa aí para mim, Interlagos. Melhor kart hoje, kart rental que você já guiou hoje, que você já passou? Acho que os caras de Interlagos estão bem legais. Eu gosto também do Parolin na grande. Eu já cheguei a andar de kart profissional aí, fiz alguns testes, né? Estou buscando aí ir para uma coisa mais profissional, né? Mas acho que o melhor kart mesmo é... Acho que próximo ao profissional, acho que é o Parolin mesmo da grande. Legal. Se alguém quiser te encontrar em rede social, dê o nome do patrocinador, galera que quiser te encontrar, quiser acompanhar... Já fez uma fanpage. Já tem fanpage, essa galera toda aí, esse mundo conectado aí, então passa para a gente aí. É, piloto Gustavo Ariel no Facebook e tem meu perfil pessoal que é Gustavo Ariel. No Instagram, arroba, Googs Driver, né? E lá no Facebook você me encontra, aí eu tenho todo o contato lá comigo diretamente no Facebook. Tá certo. E a galera que apoia aí, patrocinador, fala o nome dos caras, que os caras ajudem, hein? A Sky Componentes, Sky Bright e ClickSpeed, One Photography Media. E agradecer aí o pessoal que ajudou na estratégia no Sabadão. É, o Rodrigo Matos, a André Anishioca, os companheiros de equipe é a Anishioca e André Magno. E meu pai, Hermes, está sempre comigo aí. E vocês estavam presentes lá, né? No sábado, valeu aí. Vale ressaltar que a gente teve uma, no final a gente teve, olhando ali o pódio, ver que aquele pódio está ali desde que o Ayrton mandava lá. Eles não reformaram o pódio. Então, por favor, prefeitura, dá um talentinho, os meninos merecem. Está tendo um bom giro cartórico, eu acho que está tendo uma boa representatividade de pilotos lá dentro. Então, por favor, não custa, dá só uma melhorada, mudar o lugar daquela ambulância, botar para lá, uma iluminação não só na pista, ali naquela área de boxe. Aliás, o prefeito devia ajudar, né? O slogan dele é acelera. É, acelera, então só vai olhar para a gente com os olhos. Então já está bom que ele não conseguiu botar o autódromo na votação de privatização, vocês estão sabendo, né? Chegou lá, tiveram que tirar. Teve reunião lá em Dubai. Porque, não, a porcaria é a seguinte, ele foi lá, mandou todos os documentos. As metragens estão tudo erradas. No documento tem um milhão e meio, o autódromo passa de 850 mil metros quadrados hoje. Então, está tudo aí. Então, como está errado os documentos. E outra, está errado porque a própria prefeitura usou pedaço para fazer rua, a favela invadiu. Então, hoje a gente perdeu um bom pedaço e não vão conseguir vender, graças a Deus, o seu autódromo. Só espero que eles não fechem o ano que vem e fiquem fazendo aquela palhaçada de não deixar o pessoal usar. É, porque aí realmente fica complicado. Bom, já perguntei para eles, já sei a opinião, mas eu quero saber a sua opinião, Alex. Quem vê esse grande prêmio do Japão de Fórmula 1 no próprio nesse domingo? Bom, eu vou torcer pelo Hamilton. Hamilton, tá. Nascar e Charot? Sem opinião formada. Por que sem opinião formada? Essas categorias são interessantes, mas eu não tenho tido tempo de acompanhar. Tá certo, então. Então, meu Pedro Rodrigo, galera que apoia a gente aí nesse Alucinados por Velocidade. Começar a agradecer na Mitsubishi Motors. Dá uma visita no site, curta lá a fanpage e conheça os últimos lançamentos da marca. Agradecer também a Escola de Pilotagem Interlarga. Você que quer se tornar um piloto? Entre em contato, fale com o Antônio. Evento dia 8 lá em Piracicaba. Agradecer também a Piri Dog. Você que precisa de alimentação especial, hospedagem ou passeio para o seu dog, entre em contato na Piri Dog. Agradecer também a High Speed Roast. Você que precisa de hospedagem, desenvolvimento de site, assessoria de imprensa, assessoria de redes sociais. Entre em contato na High Speed Roast. Agradecer também a Laluna Roast. Você precisa de alguém para desenvolver lojas virtuais, conhecer um pouco mais da moeda virtual Bitcoin, que eles também são um banco. Entre em contato, fale lá com o Vinícius na Laluna Roast. Agradecer também a CSN Informática e Evento. Você que vai fazer um evento, precisa de alguém para cuidar das suas redes de tecnologia. Ou você que é dono de Escola e precisa de simuladores, entre em contato com o Cássio lá na CSN. Agradecer também o Empório das Letras Interlagos. Vocês que gostam de livros, Vinícius ou produtos do Mercado Geek, vai lá, faça uma visita e conheça o espaço. E o Léo Tacona, que é o proprietário, ele vai mostrar com muito amor lá para vocês o espaço. Agradecer também o Beto Preparações. Vocês precisam de preparador para Oldstock, Opala 250, Marca, carros para Track Day. Entre em contato, fale com o Betão lá na Beto Preparações. Agradecer também as equipes de Fórmula 3, a Procar e também a Cesario Fórmula. Agradecer aí a equipe Juca Motors. Eles têm carros de Fórmula 1600 e do Marcas lá em Piracicaba para alugar. Então, entre em contato, equipe que já está levando o título de campeã já no próximo evento. Agradecer também a Imagic Science. Se você precisa adesivar o seu carro, fazer adesivos, entre em contato com o Renatão lá na Imagic Science. Agradecer também a Torx Racing. O Argos Racing, esse mês, vai ter corrida lá na Granja Viana. Teve aqui em Interlagos, né? Então, quem quiser participar do campeonato da Torx, entre em contato com o Barba lá, que ele vai te atender. Diz que viu aqui que ele vai dar um descontinho. Agradecer também o pessoal da THR Carte. Também vai ter campeonato. Teve semana passada o THR Week. Nas próximas semanas vamos ter o de final de semana. Entre em contato lá com o Márcio Simão da THR. Agradecer também a Electric Sound. Galera, quer botar som no seu carro? Vai lá na Electric Sound. Lojas no Murumbi. Lojas em Cotia. E em Alphaville. Agradecer também o Guilherme Chato. Ou Guilherme Sato, nosso diretor de imagem. Você que precisa fotografar ou filmar o seu evento, entre em contato com o Guilherme Sato. Agradecer o site Primeira Mão, a revista Esporte Motors. O site Templo dos Esportes. E lógico, o portal High Speed, sempre atualizado com as últimas notícias do Esporte a Motor. E você que quer saber tudo o que acontece, participar de todas as nossas promoções, está aparecendo aí para vocês todas as nossas redes sociais. Curtam nossas fanpages. Se inscrevam no YouTube. Se inscrevam no Instagram. O Instagram já passou de 700 também. Então, vai lá. E agora também siga a gente lá no aplicativo Top Bus. Que estamos também com um canal do portal High Speed lá para vocês. E vocês que querem se tornar um piloto High Speed. Vocês empresas que querem mostrar a sua marca dentro aqui do nosso portal, dos nossos programas. Fazer igual a Youth Cat, a Mitsubishi. Entre em contato. Temos cota para pessoa física, pessoa jurídica. Temos piloto High Speed. E você também, que é jornalista. Quer escrever no site. Você que é fotógrafo. A gente não tem financeiramente como contratar mais pessoas. Mas você que quer colaborar com a gente. Quer participar. Quer mostrar o seu trabalho. Entre em contato também. Estamos com as portas abertas. Né, Matheus? Exatamente, meu caro, Pedro Rodrigo. Você me agradeceu, Gustavo. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, meu. A gente aguarda você mais vezes aí. A casa está aberta. Quiser vir falar de Cavit também. Quiser, como você já falou, andar no Marcas aí. Experimentar uma outra categoria aí. Com certeza a gente vai estar de olho aí também. Atenção piloto High Speed. O Pedro, esse é o Guilherme. Na sorte. Tá certo. Muito obrigado por ter vindo. E a casa está sempre aberta. Alex, aquele abraço. Obrigado aí pela participação. Obrigado por ter vindo. Pedro Rodrigo, não quero que tiver o final de semana não, mas não vai ter jeito, né? O que tem no final de semana? Só tem piracicaba só. Não, é no outro. Não? Não, dia 21 só. Não? Tem certeza? Eu acho que tem alguma coisa faltando nesse mês. Não, dia 8 tem curso, mas não sei se eu vou, se você vai. Não sei como a gente vai montar isso. Já não ia, mas agora eu não sei como vai ser. Não, mas é que eu não estou contando. Eu estava contando piracicaba só dia 21, porque já é a disputa do campeonato. É, dia 21 é a disputa de dia. E ainda foi no sábado, lá nas 6 horas, a gente foi intimado para fazer a última etapa do Endurance de Marcas lá de piracicaba. A equipe do João e todos os companheiros dele. vai assim, se vira, nós manda o dia de presença, a gente quer você ir lá fazendo a cobertura. A gente queria agradecer. João Moraes, que é nosso piloto High Speed. Gabi, filha dele. E correu sábado também. Também vai começar a ser piloto High Speed. Mas vai ser a primeira pilota aí nossa, né? Então, vamos ter bastante coisa nesse mês. É, então, galera, isso mostra a confiança no nosso trabalho. Muito obrigado. Para Mitsubishi Motors e Wheel de Cat Energy Drink. Senhores, aquele abraço. Até o próximo Alucinados por Velocidade, aqui no portal High Speed Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho